O que, o que, o que É rapaziada O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que Oi se, vagabundo já tá aqui olhando É, é, punxa, tchota já tá, não, esse já deu flaída Se não deu, já tá chupando Esse já deu flaída Oi se, vagabundo já tá aqui olhando É, é, punxa, tchota já tá, não, esse já deu flaída Se não deu já tá espando, esse já deu caída Ninho da constituição, tá menina foguenta As piranha chega aqui, já sabendo o esquema O piranha tu tá com tesão, o piranha tu tá com tesão Mata sua vontade com a tropa do patrão Mata sua vontade com a tropa do patrão Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, 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 fode Bota essa piroca em mim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Relaxa, você ta mulher Da camisa dele sair pra esse DJ porque ele merece Esses dois eu rechupei O que, o que, o que, o que Vai pra namoradas que tem um goadedo Essa canta da um us cinema Oi sim, vagabundo já tá te olhando É porque a xota já andando, esse já deu vaida Se não deu já tá chupando, esse já deu vaida Oi sim, vagabundo já tá te olhando É porque a xota já andando, esse já deu vaida Se não deu já tá chupando, esse já deu vaida Ninho da constituição, a menina foguenta As piranha chega aqui, já sabendo o esquema O piranha tu tá com tesão, o piranha tu tá com tesão Matar sua vontade com a tropa do patrão Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, 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 bota essa piroca em mim Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Relaxa você, tá mulher Relaxa você, tá mulher Relaxa você, tá mulher Que eu faço o que você quer Relaxa você, tá mulher Relaxa você, tá mulher Relaxa você, tá mulher Que eu faço o que você quer Você quer me amar E eu vou decepcionar Falando no seu ouvido Parabeseiras pra agradar Eu adoro quando você sentar Tu pudendo me desconcentrar E hoje, pode se preparar E eu toda luta, desde que eu pra te penetrar Então fode, mulher Fuz uma da vara Eu sei bem que você Te dá uma acertada Eu de frente, tu toma rajada De costa, tu toma rajada Eu de frente, tu toma rajada Sem reclamar, tu toma rajada Eu de frente, tu toma rajada De costa, tu toma rajada Eu de quanto, 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 tu toma rajada Sem reclamar, tu toma rajada Gelatinho devagarinho Vou chupar no seu grelê Venem em mim Gelatinho devagarinho Vou chupar no seu grelê Vou chupar no seu grelê Venem em mim Esse é o cano do lado Só a lança da Escutar Tá com o cabacete Eu me recordei da nossa transa Você dizendo que me ama E eu Pra não decepcionar Falando no seu ouvido Para as besteiras Pra agradar Eu Adoro quando você sentar Tudo dentro me desconcentra E hoje Vou te despreparar Porque eu to belo da Desde que eu prazo Penetra Então foge mulher Fui chuma da vara Eu sei bem que você Te dá uma sentada É de frente tu toma rajada De coça tu toma rajada Eu de coça tu toma rajada Sem reclamar tu toma rajada Eu de coça tu toma rajada Eu de coça tu toma rajada Olha Gelatinho devagarinho Gelatinho devagarinho Digitinho 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 Me chupa no seu grelê Veni em mim, veni em mim, veni em mim Soca, foca, 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 foca Fode, 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 bota essa piroca em mim J. Kelvin, tu gosta ou não gosta? L.L.M. Shake, tu gosta ou não gosta? Tu dos, cara ou não我 faria sentar no pau Fale-me soca, fale-me soca Fale-me soca, fale-me soca Soca, 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 soca Fale de zonca 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 Hoje o jogo foi escolhida Caidada de taipa treta O cheia tá galudando O pro verso medo a buceta Fó de zonca 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 Soca, foca, 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 foca Fode, 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 bota essa piroca em mim J. Kelvin, tu gosta ou não gosta? L. L. M. Shake, tu gosta ou não gosta? B. Valentina, Santa no Pau Por isso sota no palco Por isso sota no palco Mano, sota no palco Pede, 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 pede pede, por mal Seu via de qualquer jeito, tá carufla É sete cerdas por minuto e o nosso bonde é só cá Soca, 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 soca 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 Fale Lisonta Fale Lisonta Fale Lisonta Fale Lisonta Fale Lisonta Pois foi Chiquitã, foi escolhida Cai pra você cai pras tretas O chinha tá galudão, dovo pra fumer tua buceta Fale Lisonta Um código rei ou pro mao Podemos Nirvana ou careta? Pode Lisonta Um código rei ou pro mao Podemos Nirvana ou careta? Gosta de dar a buceta Vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente Sentando na, sentando na marreta Vai sentando vai, quica na marreta Vai sentando vai, quica na marreta Vai sentando vai, quica na marreta Vai na cara que tu tá gostando Se deixar ficar a noite inteira Vai na cara que tu tá gostando Vai sentando vai, quica na marreta Vai sentando vai, quica na marreta Vai na cara que tu tá gostando Se deixar ficar a noite inteira Tá na cara que tu tá gostando, se deixar ficar a noite inteira Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Quica na marreta, vai sentando, vai Quica na marreta Ela vai contraindo, a xereca descendo e subindo Ela vai contraindo, rebolando e descendo e subindo Ela vai contraindo, a xereca descendo e subindo Ela vai contraindo, a xereca descendo e subindo Ele é maneirinho, gosta de chupar peitinho Gosta de chupar peitinho, gosta de chupar grelinho Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostar de dar, gostar de dar a buceta Vai pra trás e vai pra frente, sei que é experiente Sentando na, sentando na marreta Vai sentando vai, quica na marreta Vai sentando vai, quica na marreta Vai sentando vai, quica na marreta Tá na cara que tu tá gostando Se deixar ficar no tinteira Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai, fica na marreta Vai sentando, vai, fica na marreta Vai sentando, vai sentando, vai, fica na marreta Vai sentando, vai, fica na marreta Ela vai contraindo, bachéria aparecendo e subindo Ela vai contraindo, rebolando e descendo e subindo Ela vai contraindo, bachéria aparecendo e subindo Ela vai contraindo, bachéria aparecendo e subindo Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando 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 Gostar de chupa peitinho